Olá, tudo bem? Preciso de ajuda. Você viu, você deve ter visto ali na comunidade. Que essa semana, esses últimos dias, não tem sido muito fáceis. E eu realmente parei e disse, eu preciso de ajuda. E tem momentos que a gente precisa fazer isso. Tem momentos que a gente não suporta. Então, levar uma carga sozinha. Você já passou por um momento assim? Um momento em que você gostaria de ter o controle daquilo. Para resolver. Mas não consegue. Não tem como. Porque está longe do seu alcance. Foi assim que eu me senti nesses dias. Meu filhinho ficou doente. Uma febre alta. Eu não sabia mais o que fazer. Os remédios já não estavam adiantando. Banho não estavam adiantando. Levei para o médico. Os exames não apontaram nada. Meu coração começou a ficar aflito. Claro. Uma mãe. Qual mãe que não se sente assim? Não é? E eu fui para a presença de Deus. E disse, Deus. Eu preciso de ajuda. Eu não consigo fazer isso sozinha. Coincidentemente. Uma das devocionais. Que a gente faz em casa com as crianças. Foi exatamente sobre isso. Um pedido de ajuda. E eu trouxe. Queria ler com você. Posso? Desse livro aqui. É o Pão Diário Kids. Eu gosto muito dessas devocionais. Para crianças. Porque eles trazem um exemplo bem prático. E tem toda a família. A história toda de todas as devocionais. Ela acontece em torno da família. E desse dia foi. Foi o seguinte. Um menininho chama Arthur. E ele conta. Ele que estava narrando. Ele diz assim. Eu queria colocar um quadrinho. Que pintei na escola. Na parede do meu quarto. Mamãe já disse várias vezes. Para eu não usar martelo. Sem um adulto por perto. Mas eu desobedeci. E tentei colocar o quadrinho sozinho. Ficou muito torto. E baixinho na primeira vez. Então tentei pegar uma cadeira. E colocar mais para cima. Mas aí. Martelei meu dedo. E machucou muito. Na última tentativa. Eu acabei caindo da cadeira. E fazendo muito barulho. Quando a mamãe chegou. Eu estava chorando. Ela disse. Que o meu erro. Foi não pedir ajuda. Ela me ajudou. Arrumou a bagunça. E ainda fez um curativo. No meu dedo. Depois ela me disse. Que muitas pessoas. Vivem tristes. E sem Jesus. Porque querem resolver seus problemas. Sem pedir ajuda a ele. Eu prometi. Que nunca mais. Deixarei de pedir ajuda dela. E a de Jesus também. Quando eu precisar. Para as crianças. Isso foi uma grande lição. E para mim também. As crianças ali em casa. As crianças de um modo geral. Elas querem fazer as coisas sozinhas. Para mostrar que sabem. Para mostrar que estão crescendo. E nós adultos. Fazemos a mesma coisa. Em muitas situações da nossa vida. A gente quer mostrar que é forte. A gente quer mostrar. Que é autossuficiente. A gente quer fazer as coisas sozinha. E muitas vezes a gente. Não é nem por maldade. Mas. A gente acaba fazendo. Sem pedir ajuda de Deus. Sem buscar. Um conselho. Buscar uma estratégia. E com isso. Eu me lembro também. De Davi. Davi sempre buscava uma estratégia. Para as batalhas que ele ia enfrentar. Deus sempre estava com ele. Deus sempre falava com ele. Faça assim. Vá por ali. Leve tantos homens. Leve isso, isso e aquilo. E quando Davi. Ouvia. A estratégia. E obedecia. Aquilo que Deus estava instruindo. A vitória. Era certa. E nós. Quantas vezes. A gente. Permite. Que a ansiedade. Que a tristeza. Que aquela angústia. Que aquela angústia. Que aquela angústia. Ela fique no nosso coração. Simplesmente. Porque nós. Deixamos. De pedir ajuda. Ao Senhor. Muitas vezes a gente até pede. Mas. A gente pede. A gente pede no automático. Ai meu Deus. Me ajuda. Só que a gente fala isso. E continua. Querendo fazer as coisas do nosso jeito. Deus. Ele é muito amoroso. Cuidadoso com a nossa vida. Mas ele não invade. Ele não invade o nosso coração. Ele não invade a situação. Sem ser convidado. E sem que nós. O chamemos. Ele é assim. Respeidoso. Nosso Deus. Respeita. Até aquele momento em que a gente. Se declara. Totalmente dependente. Senhor. Eu não consigo. Eu não consigo. Sozinho. Existem até. Linhas de pensamento. Sobre. Autoajuda. E eu acredito que. Que são válidas. Eu não sou radical. A ponto de. Descartar. Qualquer tipo de. Afirmação que diga. Que nós podemos. Eu creio. Porque a Bíblia diz isso. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Mas. É exatamente isso. Tudo posso. Naquele. Que me fortalece. Eu por mim mesma. Não sou capaz. Eu por mim mesma. Eu não consigo. É Deus que me capacita. É Deus que me fortalece. É nisso que nós temos que pensar. É Deus. O tempo todo é Ele. O tempo todo. É Ele. Você se aproxima mais de Jesus. Nos momentos difíceis. Não nos bons. E é aí. Que você descobre. Quem é Ele. E o que Ele pode fazer. Para te salvar. Para um nadador fraco. Que não entende. As correntes do mar. Nem quando as ondas quebram. surfar é algo assustador. E até mesmo fatal. Mas. Para aquele surfista. Que conhece as ondas. E ama pegar aquelas ondas. Ele não tem medo. Da mesma forma. Como um surfista. Que pega uma onda. Que pode matar uma pessoa comum. Você precisa aprender. A olhar. Para as ondas da vida. Os momentos difíceis. E os relacionamentos difíceis. Como algo que você deve atravessar. E não temer. Pensa uma coisa. Você. É vitorioso. Vitoriosa demais. Por causa de quem o Senhor é. E não apenas. Nos momentos fáceis. Mas em todas as situações. Tem um versículo. Que diz assim. Mas em todas. Estas coisas. Somos mais. Do que vencedores. Por aquele que nos amou. Nós não somos mais que vencedores. Pela nossa própria força. Mas é por aquele. Que nos amou. Esse versículo está em Romanos 8. 37. Então nos dias difíceis da vida. Você não. Não só pode encontrar. A mão de Deus. Mas a força. Da sua fé. Não entre em pânico. Quando essas ondas vierem. Basta você. Começar a enxergar. Como algo que você tem que pegar. E atravessar. Para encontrar a parte boa da vida. Nada. Pode te separar. Do amor de Deus. A não ser que você mesmo. Permita. Que isso aconteça. Então. Segura firme. Mantenha os olhos no Pai. E aproveite. A água. Vamos orar. Senhor Jesus. Obrigada Pai. Porque o Senhor é o nosso refúgio. A nossa fortaleza. Aquele em quem. Nós podemos confiar. Aquele que podemos pedir. A ajuda. Obrigada. Obrigada Senhor. Porque sempre que nós. Corremos. Para o Senhor. O Senhor está ali. De braços abertos. Nos esperando. Com braços de amor. E nós somos gratos a ti. Por conta disso. Somos gratos ao Senhor. Por esse cuidado. E pelo teu poder. Que pode todas as coisas. Não existe nada impossível ao Senhor. Por isso Deus. Que todas as lutas. Todas as dificuldades. Todas as situações. Em que a gente não consiga. Fazer nada. Em que a gente não. Não seja capaz. De resolver. Que nós possamos. Correr para o Senhor. Que possamos ir para a tua presença. Pedir ajuda. Nós sabemos que o Senhor está ali. E estará sempre nos esperando. O Senhor que a nossa vida. Esteja totalmente. Nas tuas mãos. Que nós possamos ser guiados. Pelo Senhor. Em todo o tempo. E que o nosso coração. Possa desejar a tua presença. Que possamos estar alinhados. Com o Senhor. Em todas as situações. Da nossa vida. Coloca a tua paz ó Deus. Coloca a tua paz no nosso coração. Para que possamos enfrentar essas ondas. Confiando. Que o Senhor está ali. Com a gente. Segurando a nossa mão. Obrigada Deus. Mais uma vez. Nós oramos. E te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vai passar. Peça ajuda. Fica com Deus. Um abraço. Olá. Tudo bem? Preciso. De ajuda. Você viu. Você deve ter visto ali na comunidade. Que essa semana. Esses últimos dias. Não tem sido muito fáceis. E eu realmente parei. E disse. Eu preciso de ajuda. E tem momentos. E tem momentos. Que a gente precisa fazer isso. Tem momentos que. Que a gente não suporta. A gente não suporta. Levar uma carga. Sozinha. Você já passou por um momento assim. Um momento. Em que você. Gostaria. Gostaria de ter o controle daquilo. Para resolver. Mas não consegue. Não tem como. Porque. Está longe. Do seu alcance. Foi assim que eu me senti. Nesses dias. Meu filhinho ficou doente. Uma febre alta. E eu não sabia mais o que fazer. Os remédios. Já não estavam adiantando. Banho. Não estavam adiantando. Levei para o médico. Os exames. Não apontaram nada. Meu coração. Começou a ficar aflito. Claro. Uma mãe. Qual mãe. Que não se sente assim. Não é. E eu fui para a presença de Deus. E disse. Deus. Eu preciso de ajuda. Eu não consigo fazer isso sozinha. Coincidentemente. Uma das devocionais. Que a gente faz em casa. Com as crianças. Foi exatamente sobre isso. Um pedido de ajuda. E eu trouxe. Queria ler com você. Posso? Desse livro aqui. O Pão Diário Kids. Eu gosto muito dessas devocionais. Para crianças. Porque eles trazem um exemplo bem prático. E tem toda a família. Nem a história toda. De todas as devocionais. Ela acontece em torno da família. E desse dia foi. Foi o seguinte. O menininho chama Arthur. E ele conta. Ele que estava narrando. Ele diz assim. Eu queria colocar um quadrinho. Que pintei na escola. Na parede do meu quarto. Mamãe já disse várias vezes. Para eu não usar martelo. Sem um adulto por perto. Mas eu desobedeci. E tentei colocar o quadrinho sozinho. Ficou muito torto. E baixinho na primeira vez. Então tentei pegar uma cadeira. E colocar mais para cima. Mas aí. Martelei meu dedo. E machucou muito. Na última tentativa. Eu acabei caindo da cadeira. E fazendo muito barulho. Quando a mamãe chegou. Eu estava chorando. Ela disse. Que o meu erro. Foi não pedir ajuda. Ela me ajudou. Arrumou a bagunça. E ainda fez um curativo. No meu dedo. Depois ela me disse. Que muitas pessoas. Vivem tristes. E sem Jesus. Porque querem resolver seus problemas. Sem pedir ajuda a ele. Eu prometi. Que nunca mais. Deixarei de pedir ajuda dela. E a de Jesus. Também. Quando eu precisar. Para as crianças. Isso foi uma grande lição. E para mim também. As crianças ali em casa. As crianças de um modo geral. Elas querem fazer as coisas. Sozinhas. Para mostrar que sabem. Para mostrar que estão crescendo. E nós adultos. Fazemos a mesma coisa. Em muitas situações da nossa vida. A gente quer mostrar que é forte. A gente quer mostrar. Que é autossuficiente. A gente quer fazer as coisas. A gente quer fazer as coisas. Sozinho. E muitas vezes a gente. Não é nem por maldade. Mas. A gente acaba fazendo. Sem pedir ajuda. Sem pedir ajuda de Deus. Sem. Buscar. O conselho. Buscar uma estratégia. E com isso. Eu me lembro também. De Davi. Davi sempre buscava uma estratégia. Para as batalhas que ele ia enfrentar. Deus sempre estava com ele. Deus sempre falava com ele. Faça assim. Vá por ali. Leve tantos homens. Leve isso. Isso e aquilo. E quando Davi. Ouvia. A estratégia. E obedecia. Aquilo que Deus estava. Instruindo. A vitória. Era certa. E nós. Quantas vezes. A gente. Permite. Que a ansiedade. Que a tristeza. Que aquela angústia. Ela fique no nosso coração. Simplesmente. Porque nós. Deixamos. De pedir ajuda. Ao Senhor. Muitas vezes. A gente. A gente. Até pede. Mas. A gente. Pede. No automático. Ai. Meu Deus. Me ajuda. Só que. A gente. Fala isso. E continua. Querendo. Fazer as coisas. Do nosso jeito. Deus. Ele é muito amoroso. Cuidadoso com a nossa vida. Mas. Ele não invade. Ele não invade o nosso coração. Ele não invade a situação. Sem ser convidado. E sem que nós. O chamemos. Ele é assim. Respeitoso. Nosso Deus. Respeita. Até aquele momento em que a gente. Se declara. Totalmente dependente. Senhor. Eu não consigo. Eu não consigo sozinho. Existem até. Linhas de pensamento. Sobre. Autoajuda. E eu acredito que. Que são válidas. Eu não sou radical. A ponto de. Descartar. Qualquer tipo de. Afirmação que diga. Que nós podemos. Eu creio. Porque a Bíblia diz isso. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Mas. É exatamente isso. Tudo posso. Naquele. Que me fortalece. Eu por mim mesma. Não sou capaz. Eu por mim mesma. Eu não consigo. É Deus que me capacita. É Deus que me fortalece. E é nisso que nós temos que pensar. É Deus. O tempo todo é Ele. O tempo todo. É Ele. Você se aproxima mais de Jesus. Nos momentos difíceis. Não nos bons. E é aí. Que você descobre. Quem é Ele. E o que Ele pode fazer. Para te salvar. Para um nadador fraco. Que não entende. As correntes do mar. Nem quando as ondas. Quebram. Surfar. É algo assustador. E até mesmo fatal. Mas. Para aquele surfista. Que conhece as ondas. E ama pegar aquelas ondas. Ele não tem medo. Da mesma forma. Como um surfista. Que pega uma onda. Que pode matar uma pessoa comum. Você precisa aprender. A olhar. Para as ondas da vida. Os momentos difíceis. E os relacionamentos difíceis. Como algo que você deve atravessar. E não temer. Pensa uma coisa. Você. É vitorioso. Vitoriosa demais. Por causa de quem o Senhor é. E não apenas. Nos momentos fáceis. Mas em todas as situações. Tem um versículo. Que diz assim. Mas em todas. Estas coisas. Somos mais. Do que vencedores. Por aquele que nos amou. Nós não somos mais que vencedores. Pela nossa própria força. Mas é por aquele. Que nos amou. Esse versículo está em Romanos 8. 37. Estão nos dias difíceis da vida. Você não. Não só pode encontrar. A mão de Deus. Mas a força. Da sua fé. Não entre em pânico. Quando essas ondas vierem. Basta você. Começar a enxergar. Como algo que você tem que pegar. E atravessar. Para encontrar a parte boa da vida. Nada. Pode te separar. Do amor de Deus. A não ser que você mesmo. Permita. Que isso aconteça. Então. Segura firme. Mantenha os olhos no Pai. E aproveite. A água. Vamos orar. Senhor Jesus. Obrigada Pai. Porque o Senhor é o nosso refúgio. A nossa fortaleza. Aquele em quem. Nós podemos confiar. Aquele que podemos pedir. A ajuda. Obrigada Senhor. Porque sempre que nós. Corremos. Para o Senhor. O Senhor está ali. De braços abertos. Nos esperando. Com braços de amor. E nós somos gratos a ti. Por conta disso. Somos gratos ao Senhor. Por esse cuidado. E pelo teu poder. Que pode todas as coisas. Não existe nada impossível ao Senhor. Por isso Deus. Que todas as lutas. Todas as dificuldades. Todas as situações. Em que a gente não consiga. Fazer nada. Em que a gente não. Não seja capaz. De resolver. Que nós possamos. Correr para o Senhor. Que possamos ir para a tua presença. Pedir ajuda. Nós sabemos que o Senhor está ali. E estará sempre. Nos esperando. Senhor que a nossa vida. Esteja totalmente. Nas tuas mãos. Que nós possamos ser guiados. Pelo Senhor. Em todo o tempo. E que o nosso coração. Possa desejar a tua presença. Que possamos estar alinhados. Com o Senhor. Em todas as situações. Da nossa vida. Coloca da tua paz. Ó Deus. Coloca a tua paz. No nosso coração. Para que possamos. Enfrentar essas ondas. Confiando. Que o Senhor está ali. Com a gente. Segurando a nossa mão. Obrigada Deus. Mais uma vez. Nós oramos. E te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Vai passar. Peça ajuda. Fica com Deus. Um abraço. Amém. 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 Amém.